Essa será a primeira eleição municipal com a participação das federações partidárias. O modelo que ajudou a eleger governadores e o presidente na última eleição, agora pode perder força para a disputa às prefeituras. Oficializado por lei em 2021, esse novo formato de união partidária estabelece que as siglas que se registrarem como uma federação passam a compartilhar direitos e deveres políticos. O TSE faz uma leitura do estatuto de cada partido, observa se eles possuem ideologias e programas compatíveis entre si e a partir desse aval do TSE passa a valer esses quatro anos de federação. O que há de negativo é que esses partidos, embora diferentes, mas unificados na federação, eles passam a ser corresponsáveis, seja por casos de corrupção, a federação inteira pode ser punida. Hoje o Brasil tem três federações registradas no TSE. A maior delas, Brasil da Esperança, é composta pelo PT, PCdoB e PV. A PSDB Cidadania é formada por PSDB e Cidadania e a federação Sol Rede junta os dois partidos. As federações têm o compromisso de se manterem juntas durante os quatro anos de um mandato e elas valem para os cargos majoritários do Executivo, prefeito, governador e presidente. Mas o maior objetivo da União é ter força nos poderes legislativos, principalmente na Câmara Federal e no Senado. Desde a última eleição, os partidos que não alcançassem 1% de votos no nível nacional por legislativo, perderiam verbas eleitorais e tempo de TV. Então a federação passou a existir exatamente para que partidos que teriam tudo para desaparecer, tivessem alguma sobrevida, desde que passando a ser federalizados com partidos maiores. Mas a lei da federação partidária não detalha como deve ser a participação de cada sigla nas eleições municipais. Aqui em São Paulo, por exemplo, a federação Sol Rede está lançando duas candidaturas, uma por cada partido. Você pode ter mais de um candidato, mas precisa haver o apoio na sequência. Então, uma vez definido o candidato, aquele apoio, aquele ajuste da federação precisa ser mantido. Para o eleitor, no dia da votação, vão continuar aparecendo na urna as opções dos nomes e números dos candidatos, independentemente de federações e coligações. Por isso, continua valendo a boa e necessária pesquisa sobre o projeto de governo de cada um. No final das contas, o que o eleitor quer é proposta para os problemas municipais, estaduais, e muitas vezes a gente não vê isso sendo discutido nas campanhas. A gente vê muitos ataques pessoais, muitos ataques ideológicos, discutindo coisas que nem dizem respeito ao âmbito municipal, mas você acaba, digamos assim, federalizando discussões municipais e vice-versa. E aí